Oi, e aí pandinhas! Oi, eu sou o Nicar, tudo bom? Olha, eu vou mostrar o que sobrou do meu material escolar. Então, vem comigo. Então, mostra isso. Bom, gente, o desenho. Minha mãe, gostou? Adorei. A caligrafia que eu vou... Toda rasgada, detonada, horrível. Agenda! A agenda tá pior ainda, mas chegou o final do ano, né? Vou fazer o quê? O estojo. É, o estojo até que tá legal, mas acabou todos os lápis. Mãe, você falou que tá legal? Nossa, tá um lixo. Agora, em livros de português, o português a gente usa mais. Tá da hora. A gente usa mais. Agora, é o de ciências e geografia. Muito bem. Tudo desculpa. Tá chegando o meu adiante, mãe. Esse é o único caderno que aconteceu isso. É o único. O de matemática, que é o meu preferido. É o dela. Também do meu tenor. Meu tenor. Tá sem rasgo, ainda bem. Esse é o único. Esse tá melhor, né? E é esse que eu vou reaproveitar, porque eu não sei melhor. E esse livro é ciência e geografia, mas nunca deixo. E agora a gente vai reagir à bolsa. Minha mãe, na verdade, né? A bolsa tá até boazinha, olha. Só precisando lavar, né? Tá, é despencana. Mas é bom que dá pra você usar, assim. Quando eu vou lá na praia. Quando for sair pra casa de alguém. Pra viajar. Ai, eu não vi isso. Ai, gente. O meu material escolar. O próximo vídeo. Eu acho que é o próximo vídeo. Não sei. Vai ser o meu pré-material escolar. Então, galerinha. Então, se vocês querem ver rapidinho. Fala assim. Mãe da Júlia. Faz logo esse vídeo. Mãe da Júlia. Faz logo esse vídeo. Então, galerinha. E pandinhas, unicórnios. E todo mundo do Brasil. Foi isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. E se inscreva no canal. A meta é... Dois minutos.